Música Aqui ó, é a expressão da felicidade Verdade, né Cárdena? Porque eles voltaram, gente E eu falo felicidade porque isso aqui é tão confortável Tão confortável De outro mundo e... Maravilhoso Agora todas as coisas são lindas E além da beleza, das tecnologias E as terapias todas da convenção Exatamente, diminui o inchaço das pernas Dá um conforto extra, né Além de ser super charmoso São maravilhosas, olha gente Eu tenho, eu uso direto Todo mundo que me vê sabe que eu uso direto E eles tão quanto, né? R$290,00 R$290,00 e o preço também é maravilhoso Porque esse tipo de tênis a gente não encontra por menos de uns R$500,00 É verdade Então ó, aproveitem que chegaram e depois não adianta reclamar É verdade e tem poucas unidades, né? Porque em função dos teus telespectadores Tínhamos lista de espera Então aproveitando todas as cores Bom, gente, hoje o nosso assunto principal Além, claro, dos nossos tênis A gente quer falar também sobre o dormir bem Quanta gente que dorme mal Acorda com uma dor aqui, outra ali E se habitua com isso E se acostuma a dormir assim E já acaba até achando normal Tu sabe que parece clichê, né? Mas é bem verdade As pessoas, eu tenho percebido muito Que as pessoas dizem Ah, eu acordo com uma dor Mas daqui a pouco Gente, não é normal acordar com dor Mas isso, tu sabe o que é, né? É quem nunca dormiu num colchão da companhia do sono E que não sabe o que é acordar disposta já Sempre precisa engrenar É, e o que eu preciso contar pra todo mundo É o seguinte, ó Que eu também não conhecia Até trabalhar com a companhia do sono A tirelsa que ela tem Exatamente, primeiro lugar São colchões personalizados Eu vou fazer um colchão Eu sou personal do sono Eu estou apta pra te ajudar a escolher O colchão perfeito Conforme o teu biotipo Com assistência técnica Vitalícia Isso não existe no mercado Só que eu acredito muito no produto que oferece, né? É Não, e é verdade Eu conheço profundamente colchões A carne, pra quem não sabe Mas a gente Há muitos anos E desde que eu te conheço Tu trabalha no ramo dos colchões Dos colchões, é Então, 15 anos no ramo de colchões De certo, eu aprendi alguma coisa Então, assim, ó Gente, tem aqui na loja Não é pra acordar com dor Eu não vou contar tudo agora Porque senão perde a graça Mas a Carmen sabe Tem todas as terapias Magnetoterapia Infravermelho longo Por exemplo, dá pra entrar no site Da Companhia do Sono www.companhadosono.com.br É um espetáculo E, gente, olha só Pra dormir bem Não precisa acordar com dor Tem colchões de casal Porque a gente falando De todas as tecnologias Personalização Assistência técnica Vitalícia Porque tudo que existe hoje no mercado Tu dorme 4 anos Não vou nem dizer pra olhar Não reclame aqui Porque senão tu cai duro Porque às vezes a pessoa faz um super investimento Pro seu bem-estar Investe 3, 4 mil que seja E se a gente compra errado Puxa vida É uma fortuna Tudo que a gente compra errado É uma fortuna Então pra dizer assim Dá pra dormir bem Sim Num colchão adequado Dá a companhia do sono Por apenas Que a Carmen gosta que diga o preço Porque começa a enfeitar muito Mas tem que ser viável A gente tem que poder se presentear A partir de 2.600 reais Um excelente colchão de casal Com um sistema de molas ortopédicos Patenteados pela companhia do sono Um detalhe importante Que eu não posso deixar de contar Eu não vou olhar pra cá Porque a Carmen já sabe Já tá porra aqui de saber Os nossos colchões foram eleitos Numa matéria Não paga na revista Veja Por profissionais da saúde O melhor colchão do Brasil Não imaginem a gente Passar uma noite de sono Num colchão desses Daí tu levanta pra ir no banheiro E tomar o teu café Com um chinelinho desses Cheio de terapias E na hora de sair Bota o tênis E passa um dia daqueles Tem coisa melhor Gente Tem E o pior é que tem Tem coisa melhor Se a gente chegar no escritório Pra trabalhar Ou dirigir E colocar um encosto desses Que a gente vai falar Na semana que vem É verdade É muita coisa pra falar Daí não dá pra nós Ninguém, né? Quem estiver com pressa E estiver acordando Assim Meio mais ou menos Que passe aqui, né? É isso aí, gente A companhia do sono Se preocupa com o bem-estar E a saúde De seus clientes A companhia do sono Fica aqui na Florencia e Gartua Número 180 Em frente à arte nossa E a gente quer você aqui